Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Eu me chamo Tia Gilvânia Gomes e vou estar com vocês nas aulas do segundo ano. Hoje iremos falar sobre gênero textual, em especial cantiga de roda, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então cantiga de roda, o que é cantiga de roda, Tia Gil? Então cantiga de roda é um gênero textual muito conhecido, nosso, que contamos ou faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, da nossa história. Então vamos lá, aprender um pouquinho mais sobre cantigas de roda. Cantigas de roda. Todo mundo já brincou de cantigas de roda na sua infância ou até mesmo viu seus pais cantarem alguma cantiga. Então ela faz parte da nossa cultura, da nossa história e esse gênero textual vem passando de geração em geração. E atualmente, em nosso dia a dia, na nossa escola, utilizamos ela em diversas áreas, em diversas ações. Então vamos conhecer. O que é cantiga de roda? Cantiga de roda, como a gente já tinha falado, são canções populares que fazem parte do nosso folclore, da nossa cultura e sempre estão presentes na vida da criançada, no nosso cotidiano, na nossa vida escolar, certo? Ela serve para que, Tia Gil, a cantiga de roda? Quem será que não já cantou aí uma cantiga de roda em seu dia a dia uma brincadeira divertida, engraçada e bem animada? Todos nós já cantamos, todos nós já brincamos. E esse texto, esse tipo de texto, geralmente sempre vem nos nossos livrinhos, sempre é utilizado pelos nossos professores, no nosso dia a dia, para aprender a ler, para aprender a escrever, para ter um ritmo, uma entonação melhor na hora da nossa fala, na hora da nossa escrita também. Então vamos lá, para que serve? O que podemos fazer com a cantiga de roda? Podemos brincar, despertar o gosto pela leitura, pela música, ajuda cada um de nós a ter um ritmo, Porque quando cantamos, ou quando lemos o textinho da cantiga de roda, aprendemos um ritmo, aprendemos uma entonação, através da leitura, através da nossa fala. Então vamos lá, ajuda também na audição e na memória. Por quê? Porque geralmente na cantiga de roda existem palavras que rimam. O que é isso que agiu? Palavras que rimam, que tem uma mesma sonoridade no finalzinho de sua pronúncia. Mas a gente vai ver isso mais um pouquinho. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vê sobre isso, fala sobre isso, certo? Então a cantiga de roda também auxilia cada um de nós, o nosso corpo, a ter equilíbrio. Porque quando estamos brincando de roda e apoiamos a mão um no outro, com os nossos coleguinhas, com os nossos amigos na sala de aula, ou até mesmo no pátio da escola, precisamos de equilíbrio, precisamos de apoio para poder brincar girando e cantando ao mesmo tempo. Desenvolve a linguagem oral, ou seja, desenvolve a nossa fala. Ela ajuda a desenvolver a nossa leitura, a nossa entonação, o ritmo a qual vamos utilizar na leitura diariamente, certo? Então vamos lá. As cantigas de roda também, elas são chamadas de ciranda. E é através dela que podemos mergulhar no mundo da imaginação. Então, quando utilizamos a cantiga de roda, utilizamos também o nosso imaginário. Porque quando estamos cantando, estamos pensando na letra da música, tá? E através dela mergulhamos na nossa imaginação e passamos a imaginar o que o personagem de uma determinada música, de uma determinada canção, está fazendo através da letra que estamos ouvindo. Através da canção que estamos ouvindo e ao mesmo tempo analisando, parando para pensar. É por isso que ela ajuda na nossa memória. Então vamos lá conhecer algumas cantigas de roda, tá certo? Então vamos lá. Quem não conhece a música ou a cantiga de roda do sapo cururu? Então diz assim ó, sapo cururu na beira do rio, quando o sapo canta, ô maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro fazendo rendinha, ô maninha, para o casamento. Então essa cantiga de roda é muito conhecida por todos nós. E vocês podem observar que nela existem palavras que rimam. Isto mesmo, lembram da sonoridade que algumas palavras têm no final das sílabas? Ou seja, essa sonoridade igual ou parecida é chamada de rima. Vamos analisar aqui ó, no nosso texto. Temos aí, na beira do rio. E lá no último versinho da quadrinha, é porque tem frio. Observem que frio e rio possuem a mesma sonoridade. Ou seja, eles possuem rimas parecidas. Vamos lá. Vamos observar mais um pouquinho, né? Uma outra cantiga de roda que a gente acabou de ler. Acabamos de cantar, de cantarolar. Quem é o personagem principal dessa cantiga de roda? Vocês sabem? Vocês lembram? É um rato? É um gato? Ou será que é um sapo? Deixo para vocês aí pensarem, usarem a memória. Então vamos lá. Segundo questionamento, na cantiga de roda, tá? Que a gente acabou de ler, de cantarolar, existem palavras que rimam uma com as outras. Então, quais são as palavras que rimam uma com as outras? Vamos voltar um pouquinho? Vemos lá, tá? Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta, oh maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, oh maninha, para o casamento. No texto aí aparece várias rimas. No caso aí, ó, primeira quadrinha aqui, ó, temos frio, rio, que rima com frio, tá? E temos também, lá na primeira quadrinha, temos maninha, que rimam com a rendinha que está lá na segunda quadrinha, certo? Então, essas palavras possuem sonhos parecidos. A sonoridade parecida, até a própria escrita, também vai ser parecida no final. Então, todas as vezes que aparecer uma palavra parecida, ou com a mesma terminologia na escrita, elas irão rimar, certo? Vamos voltar. Aí, temos aí, vamos revisar o que é rima? Então, o que é rima? É a repetição de sons parecidos ou iguais ao ser pronunciados no final das palavrinhas. Aí, temos aí, como já vimos, rio e frio. São palavras que rimam uma com as outras. E agora, eu vou deixar para vocês praticarem um textinho aí, que mais uma vez fala sobre o personagem que a gente falou anteriormente. Uma cantiga de roda que fala sobre o sapo. E eu acredito que vocês conheçam. Então, nela, diz assim, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer. Mas que chulé! Então, quais são as palavras que rimam uma com as outras? Esse é o desafio para vocês. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho